Olá, galerinha! Aqui é a professora Vanessa e vamos para mais uma atividade. A historinha de hoje foi sobre a raposa e a cegonha. E aí, vocês gostaram da história? Espero que sim! Para a atividade de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer dois origamis de raposa. Um bem fácil e o outro um pouquinho mais complicado. Aí, você escolhe a qual você prefere fazer, tá bom? Primeiro, vamos ouvir um pouquinho sobre a história do origami? Ori quer dizer dobrar e kami significa papel. Assim, origami nada mais é do que dobrar papel. Essa técnica teve origem no Japão, sendo aperfeiçoada e propagada pelo mundo inteiro. As figuras representadas no origami têm diferentes significados para os japoneses. Como, por exemplo, o tsuru, que é a cegonha, simboliza a felicidade, boa sorte e saúde. O sapo significa amor e felicidade, entre outras coisas. Muito legal, né? Agora, vamos aprender a fazer a raposa? O que vamos precisar? Uma folha, tesoura, borracha, lápis da cor que você quiser para colorir a raposa. Nós vamos precisar de um quadrado, então, vamos ter que dobrar, olha, formar um triângulo para termos o quadrado certinho. Recorte essa parte, descarte. Recortou, já temos o quadrado. Aí, nós vamos dobrar, olha, pontinho com pontinho, formar um triângulo. E depois, novamente, dobrar e fazer outro triângulo. Vinquem bem, tá? Apertem bem, para ficar bem marcadinho. Olha, nós vamos ficar com ele assim, ó. Essa pontinha, nós vamos dobrar aqui. Após dobrado, vocês vão virar e dobrar o outro lado, do mesmo jeito. Vai ficar assim, olha. Dobrou, vai ficar três pontas para um lado e uma só do outro, ó. Essas três pontas, você vai deixar para cima e o lado maior do triângulo também, olha. Você vai pegar uma dessas pontas e vai dobrar, olha, até aqui a pontinha de cá e dobrar para cima, lá, ó. Ficar assim. Vai virar e fazer a mesma coisa do outro lado. Só que desse lado, as outras duas pontas. Depois que dobrou, vai voltar as pontinhas, olha. Aí, pessoal, olha. E é só dobrar aqui, ó. Tá bom? E aqui vai ficar o focinho da nossa raposa, as patas e a caldinha aqui que a gente vai dobrar. Tá bom? Aí, é só decorar. Para decorar, você vai fazer o nariz, o narizinho e pintar. O olhinho, ó, são só dois risquinhos, porque o olhinho é puxadinho, igual o meu aqui, olha. Tá? E depois você vai colorir da cor que você quiser. Tá bom? Faça aí bem caprichadinho. Agora, nós vamos fazer esse aqui. Nós vamos precisar do quadrado, igual o outro. Então, vamos ter que dobrar. Essa parte, recortar e descartar. Assim. Nós vamos dobrar. Uma das pontas, unindo aqui, ó. Tem que ficar bem certinho aqui, tá bom? Olha. Depois, a mesma coisa com o outro lado, olha. Tá vendo? Formar um quadradinho, olha. Olha, as duas pontas estão pra baixo, tá vendo? Feito isso, a gente vai, ó, medir mais ou menos um dedo aqui, vai dobrar pra cima, olha. Do outro lado, a mesma coisa. Meça aqui também, mais ou menos, um dedinho e olha. Vai ficar assim, olha. Aí, é só virar e decorar a sua raposa. Para decorar, é muito simples, olha. Só fazer o narizinho e os olhinhos. E aí, eu fiz um detalhezinho aqui com pintura, tá, gente? Ó. Olha a pintura como eu fiz. Se vocês quiserem, pode fazer igual, ok? Espero que todos tenham gostado e escolha aí qual mais fácil pra você estar fazendo aí na sua casa. Caso necessário, peça ajuda de um adulto, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.